Pessoal, já está anoita sendo. Melhor montarmos a barraca. Beleza. Essa barraca é muito pequena. Tá reclamando de barriga cheia. Pelo menos você não vai dormir no meio. Quem mandou você perder no zerinho-ovo? E aí, vocês dormiram bem? Eu dormi. Tive até um sonho estranho. E foi? Sonhei que alguém me masturbava. Oxe, que estranho. Também sonhei que alguém me masturbava. Já eu sonhei que estava remando. HAHAHAHA